no canal do tio Ribeiro todo mundo no canal do tio Ribeiro hoje é o sorteio do Valhalla da conta mod do GTA galera já estamos abrindo a live lá já já estamos abrindo a live de novo estamos abrindo a live do Fifi estou igual o Neto bato palma mesmo vamos ver se o Xuxa está top vai que o pai está on aí sim sozinho você é rei vamos no clube vamos no clube do Hotz vamos entrar geral no clube do Hotz vamos que vamos que vamos que vamos vamos no clube do Hotz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto